Eu sei que Deus quer que eu seja rico, porque Deus me criou e me colocou no paraíso. Deus nos ama tanto a ponto de entregar o Seu Filho por nós. Eu sei que Deus só me quer bem. Eu sei que Deus quer que eu tenha uma vida feliz e próspera. Por isso, eu aceito toda a abundância de Deus para a minha vida. Eu mereço toda a riqueza de Deus em minha vida. Eu agradeço pelas bênçãos de Deus em minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico. Deus quer que eu seja rica. Eu aceito essa riqueza. Eu aceito tudo de bom que Deus tem para mim. Eu sei que nesse momento, várias quantias estão vindo para mim. Obrigada, Deus. Obrigado, Deus, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico, porque Deus me criou e me colocou no paraíso. Deus nos ama tanto a ponto de entregar o Seu Filho por nós. Eu sei que Deus só me quer bem. Eu sei que Deus quer que eu tenha uma vida feliz e próspera. Por isso, eu aceito toda a abundância de Deus para a minha vida. Eu mereço toda a riqueza de Deus em minha vida. Eu agradeço pelas bênçãos de Deus em minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico. Deus quer que eu seja rica. Eu aceito essa riqueza. Eu aceito tudo de bom que Deus tem para mim. Eu sei que nesse momento, várias quantias estão vindo para mim. Obrigada, Deus, obrigado, Deus, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico, porque Deus me criou e me colocou no paraíso. Deus nos ama tanto a ponto de entregar o Seu Filho por nós. Eu sei que Deus quer que eu tenha uma vida feliz e próspera. Por isso, eu aceito toda a abundância de Deus para a minha vida. Eu mereço toda a riqueza de Deus em minha vida. Eu agradeço pelas bênçãos de Deus em minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico. Deus quer que eu seja rica. Eu aceito essa riqueza. Eu aceito tudo de bom que Deus tem para mim. Eu sei que nesse momento, várias quantias estão vindo para mim. Obrigada, Deus. Obrigado, Deus, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico, porque Deus me criou e me colocou no paraíso. Deus nos ama tanto a ponto de entregar o Seu Filho por nós. Eu sei que Deus só me quer bem. Eu sei que Deus quer que eu tenha uma vida feliz e próspera. Por isso, eu aceito toda a abundância de Deus para a minha vida. Eu mereço toda a riqueza de Deus em minha vida. Eu agradeço pelas bênçãos de Deus em minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico, Deus quer que eu seja rica. Eu aceito essa riqueza. Eu aceito tudo de bom que Deus tem para mim. Eu sei que nesse momento, várias quantias estão vindo para mim. Obrigada, Deus, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico, porque Deus me criou e me colocou no paraíso. Deus nos ama tanto a ponto de entregar o Seu Filho por nós. Eu sei que Deus só me quer bem. Eu sei que Deus quer que eu tenha uma vida feliz e próspera. Por isso, eu aceito toda a abundância de Deus para a minha vida. Eu mereço toda a riqueza de Deus em minha vida. Eu agradeço pelas bênçãos de Deus em minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico. Deus quer que eu seja rica. Eu aceito essa riqueza. Eu aceito tudo de bom que Deus tem para mim. Eu sei que nesse momento, várias quantias estão vindo para mim. Obrigada, Deus. Obrigado, Deus, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico, porque Deus me criou e me colocou no paraíso. Deus nos ama tanto a ponto de entregar o Seu Filho por nós. Eu sei que Deus só me quer bem. Eu sei que Deus quer que eu tenha uma vida feliz e próspera. Por isso, eu aceito toda a abundância de Deus para a minha vida. Eu mereço toda a riqueza de Deus em minha vida. Eu agradeço pelas bênçãos de Deus em minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico, Deus quer que eu seja rica. Eu aceito essa riqueza. Eu aceito tudo de bom que Deus tem para mim. Eu sei que nesse momento, várias quantias estão vindo para mim. Obrigada, Deus, obrigado, Deus, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico, porque Deus me criou e me colocou no paraíso. Deus nos ama tanto a ponto de entregar o Seu Filho por nós. Eu sei que Deus quer que eu tenha uma vida feliz e próspera. Por isso, eu aceito toda a abundância de Deus para a minha vida. Eu mereço toda a riqueza de Deus em minha vida. Eu agradeço pelas bênçãos de Deus em minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico, Deus quer que eu seja rica. Eu aceito essa riqueza. Eu aceito tudo de bom que Deus tem para mim. Eu sei que nesse momento, várias quantias estão vindo para mim. Obrigada, Deus, obrigado, Deus, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico, porque Deus me criou e me colocou no paraíso. Deus nos ama tanto a ponto de entregar o Seu Filho por nós. Eu sei que Deus quer que Deus quer que eu tenha uma vida feliz e próspera. Por isso, eu aceito toda a abundância de Deus para a minha vida. Eu mereço toda a riqueza de Deus em minha vida. Eu agradeço pelas bênçãos de Deus em minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico, Deus quer que eu seja rica. Eu aceito essa riqueza. Eu aceito tudo de bom que Deus tem para mim. Eu sei que nesse momento, várias quantias estão vindo para mim. Obrigada, Deus, obrigado, Deus, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico, porque Deus me criou e me colocou no paraíso. Deus nos ama tanto a ponto de entregar o Seu Filho por nós. Eu sei que Deus só me quer bem. Eu sei que Deus quer que eu tenha uma vida feliz e próspera. Por isso, eu aceito toda a abundância de Deus para a minha vida. Eu mereço toda a riqueza de Deus em minha vida. Eu agradeço pelas bênçãos de Deus em minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico. Deus quer que eu seja rica. Eu aceito essa riqueza. Eu aceito tudo de bom que Deus tem para mim. Eu sei que nesse momento, várias quantias estão vindo para mim. Obrigada, Deus. Obrigado, Deus, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico. Porque Deus me criou e me colocou no paraíso. Deus nos ama tanto a ponto de entregar o Seu Filho por nós. Eu sei que Deus só me quer bem. Eu sei que Deus quer que eu tenha uma vida feliz e próspera. Por isso, eu aceito toda a abundância de Deus para a minha vida. Eu mereço toda a riqueza de Deus em minha vida. Eu agradeço pelas bênçãos de Deus em minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico. Deus quer que eu seja rica. Eu aceito essa riqueza. Eu aceito tudo de bom que Deus tem para mim. Eu sei que nesse momento, várias quantias estão vindo para mim. Obrigada, Deus. Obrigado, Deus, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico. Porque Deus me criou e me colocou no paraíso. Deus nos ama tanto a ponto de entregar o Seu Filho por nós. Eu sei que Deus só me quer bem. Eu sei que Deus quer que eu tenha uma vida feliz e próspera. Por isso, eu aceito toda a abundância de Deus para a minha vida. Eu mereço toda a riqueza de Deus em minha vida. Eu agradeço pelas bênçãos de Deus em minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico. Deus quer que eu seja rica. Eu aceito essa riqueza. Eu aceito tudo de bom que Deus tem para mim. Eu sei que nesse momento, várias quantias estão vindo para mim. Obrigada, Deus. Obrigado, Deus, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico. Porque Deus me criou e me colocou no paraíso. Deus nos ama tanto a ponto de entregar o Seu Filho por nós. Eu sei que Deus só me quer bem. Eu sei que Deus quer que eu tenha uma vida feliz e próspera. Por isso, eu aceito toda a abundância de Deus para a minha vida. Eu mereço toda a riqueza de Deus em minha vida. Eu agradeço pelas bênçãos de Deus em minha vida. Eu sei que Deus quer que eu seja rico. Deus quer que eu seja rica. Eu aceito essa riqueza. Eu aceito tudo de bom que Deus tem para mim. Eu sei que nesse momento, várias quantias estão vindo para mim. Obrigada, Deus. Obrigado, Deus, por tantas coisas boas na minha vida.